Eu sou do Rio Doce, mas é... Eu sei, vai que é. Eu passei dez anos na Santa Ana Búcia. Eu saí do Santa Ana Búcia e não ganhei o dinheiro. Eu chamei aqui de cá e eu pobre. Oi, Branco! Eita! Olha o Angélio! Eu tenho que sair tudo. É agora, meu pai. Deixa eu pegar. Eu comecei a tocar com um alinhão negro. Era um sombento. Eu estudava no sombento e era meu irmão. Os três irmãos estudaram. Aí... Eu... Eu... Eu estudava no sombento. Aí o cara me chamou, pô. Disse... Felipe, pô. Me chamava de Géria. Papel do Garajé. Aí ele disse, Géria, meu irmão. Que é bom pra mim aí? Eu disse, diz aí. Meu irmão vai ter os três jogos internos do colégio. Pra que você vai se apresentar. Aí faltou um cara, meu irmão. Tô no cara aí. Ele vai carregar a umbrela, pô. Do Paracateu. E não tem ninguém pra carregar, né? Tava pra carregar a umbrela. Aí eu disse, meu irmão. Pô, não. Você vai se apresentar a umbrela. Você vai se apresentar a umbrela. Eu nem... Eu acho. A ranel é um... Aí eu digo, meu irmão. Não quero não. Aí ele disse assim... Vai, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí eu disse. Vamos embora. Aí ele vai. Diz aqui, né? Vai, vai. Tem que rodar umbrela. Aqui a terra gira. A roda gira e ela tem que girar também, a umbrela. Tá tranquilo. Agora esse negócio é girar direitinho. Aí ficou pra girar a parada. Girava que só a placa. A terra sombra. Aí de volta. Aí... Aí eu... Vendo as boazinhas, né? Também aí. Popular na escola. Aí eu disse. Vou entrar mesmo pra tocar. Aí comecei a tocar rápido. Aí os ensaios da gente. Foi lá e... Serginho. Maraca-feira. Serginho, Maraca-feira. Era o Racha-fale. Quando era acústico público, depois... Vim, vim, vim. Vim, vim. Eu tava vendo Maraca-feira. Era Serginho da Dolin. Eu era o Racha-fale. Aí a gente saiava lá. Com o meu amigo. Aí eu... Aí eu... Aí pronto. Aí o Nassão viajou pra Europa. Ia viajar pra Europa no começo do ano. E comecei a tocar em 94. Aí o regente de lá. O Nassão viajou pra segurar o Carnaval pra ele. E a bola dele ele já tá logo. Aí você é que segura. Aí... Comecei a tocar a frente correnta. Tem que escolher o Nassão ou o Nassão. Ele tocava lá nos dois. Aí pronto. Aí eu peguei e disse. A gente tem que mais escolher. Ficar no grupo... Mais fraco. Tá ligado? Escolher que grupo melhor, né? Aí pronto. Nessa guerrinha aí. Quem saiu perdendo foi... Aqui. Tinha chefe de marcha, hein? Tem que ter mais... Que eles pachada. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Tem que usar o escudo. Eu conheci alguns caras que fazem live, tá ligado? Tem muita gente isso. É no X, né? Ah, é no X, né? Ah, é no X, né? Tem que dar um lugar de camada. Tem que ficar longe dele mesmo. Não, mas eu não vou pegar. Sem prato. Tem que ir com a brilhada? Não, não, tá ligado? Tem que ir com a brilhada? Tem que ir com a brilhada? Não, não, não. Tá ligado? Ah, que brilha, né? Ah, que brilha. Fazendo é nada. Seu Kratos é inútil. É inútil. Aí é inútil. Vira, vira, vira para o lado dele. Vira, vira, vira para o lado dele. Olha o bicho. O bicho veio virado. Tchau. Vira, vira, viva, viva. Vira, viva. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o bicho arrim de morrer, vê aí Voltou, voltou o life Voltou o life Pega as coisas Pega Pega as coisas 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 Pega as coisas